Olá, amigos que acompanham a programação da Rádio Independente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia, amigos do Troca de Ideias. Agora pela manhã, nessa terça-feira, estamos aqui em Lajado, no Ateliê da Loiva. Um local que, com certeza, vai encantar vocês aqui pelas imagens e pelo belo trabalho que é realizado aqui pela Loiva e pelo esposo Jefferson. Loiva, bom dia. Que bom tê-la aqui na programação da Rádio Independente. E vamos nos apresentar, então, quem é a Loiva, quantos anos e o que vocês fazem aqui de tão belo que a gente está contemplando agora. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Então, eu sou a Loiva. Trabalho há 23 anos já com pinturas personalizadas. A gente tem toda a parte de decoração, arte sacra. Temos as imagens aqui no ateliê e o cliente chega, escolhe a peça e a gente faz a pintura conforme o cliente, então, deseja. Nessa época agora, a gente foca muito na parte de peças de Natal. Sagradas famílias, presépios e presentes em geral também. Mas a gente gosta muito da parte sacra mesmo. Me identifico muito com essa pintura. E como é que é esse processo? É demorado? Enfim, o cliente chega aqui? Como é que é o prazo para ele depois ter a obra pronta? Hoje a gente tem uma agenda de 35 dias. Então, o cliente que chega hoje e eu não tiver a peça pronta entrega aqui no ateliê, a gente coloca na sequência, na agenda. Então, estamos no início de dezembro com as entregas, com as pinturas personalizadas. Mas a gente sempre tem presentes à pronta entrega também, peças à pronta entrega. E além dos presépios agora, que como tu falou, é o mais procurado nessa época, tem alguma imagem, tem algum santo, digamos assim, que é mais popular, que é mais procurado? Acho que a imagem que a gente mais faz aqui no ateliê é Nossa Senhora Aparecida. Aí, de vários estilos, a pintura tradicional, a pintura personalizada, decopagem com pérola. Mas a gente trabalha muito Jesus, Sagrado Coração de... Imaculado Coração de Maria. Toda a parte sacra mesmo, né? E a parte de decoração, o cliente vem assim, com a ideia do que ele está buscando, a gente apresenta o que a gente tem e define também a parte da pintura daí. Para deixar a Rita feliz, tem também Santa Rita de Cássia aqui, né? Mas, com certeza, tem vários tamanhos Santa Rita de Cássia, desde 20 centímetros, hoje no ateliê até 60 centímetros. Jefferson, tu é esposo da loiva, né? E tu trabalha há pouco tempo aqui. Como é que está essa adaptação também e esse processo de trabalhar na empresa junto com a esposa? É bem interessante, eu fiz um período de adaptação, né? De quatro anos trabalhando meio expediente só, até a gente chegar à conclusão que valia a pena eu largar meu serviço anterior e vir trabalhar direto aqui no ateliê. É bem interessante a gente trabalhar junto, né? Porque tem aquela troca de ideias, a gente consegue fazer um agendamento melhor e sempre duas pessoas conversando, é bem interessante. E aí, como sendo família, é mais tranquilo ainda, porque a gente passa o tempo todo conversando a respeito do empreendimento aqui. E o trabalho de vocês, ele é igual que dentro de você? Assunções ou é diferente? Não, não, é bem diferente, porque infelizmente eu não tenho o dom da pintura. Então, eu tenho toda a outra parte, que é a parte de preparação das peças, né? Porque, assim, uma coisa que diferencia muito a gente é que nós preparamos as peças depois que ela vem do fornecedor e antes de chegar na pintura. Normalmente o pessoal pega uma peça de fornecedor e já sai pintando, nós não. Como a gente tem todo esse know-how de restauração de imagens, é que a gente consegue pegar uma imagem quebrada e fazê-la inteira, da mesma maneira a gente prepara uma peça antes da pintura. Então, ela sai com uma qualidade muito boa, modéstia à parte. Então, toda essa parte de preparação, eu que faço. E a outra parte também de controlar o caixa, toda essa parte mais legal da coisa também. Antes de irmos ali para ver na prática, então, o teu trabalho, vocês também têm a ideia aqui de fazer parte do roteiro turístico de Lajeado. Estamos fazendo algumas adaptações e a gente, sim, gostaria de entrar no roteiro. Porque eu acho que tem muitas pessoas aqui da própria região que não nos conhecem, né? Então, seria uma maneira também de mostrar o nosso trabalho para a região. Vamos lá, então, acompanhar um pouco do teu trabalho? Pode ser, vamos lá. Tu vai perguntar? Pode ser, pode ser. Então, nessa parte aqui, eu estou fazendo a parte final da peça, que é a parte do dourado. Que a peça, ela ganha vida a partir daqui. E cada peça é sempre diferente uma da outra, né? Então, quanto maior a peça, mais tempo a gente leva para concluir também. Bom, está aí, então, um pouquinho do extenso trabalho, ali no trabalho, né? Da loiva e do Jefferson Jung, aqui no ateliê. E nós agora, então, Jefferson, para que os ouvintes também saibam como localizar, como chegar, como ter o contato com vocês. Bom, então, ateliê loiva Jung, bairro Moinhos d'Água, na rua Zeno Schmatz, número 958. Nós trabalhamos somente com o horário agendado. O agendamento pode ser pelo WhatsApp, que é 51 9991 6200. A gente atende, inclusive, sábados e domingos, sem problema nenhum. Frisando, com o horário agendado. Muito obrigado. Loiva Jung, parabéns pelo teu trabalho, né? E seguimos em frente aí nessa coteleira aqui, né? E, com certeza, isso também faz parte do turismo regional. E, com certeza, em breve, nós vamos te ver aqui no roteiro turístico. Nós que agradecemos e adoramos receber vocês aqui. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Para a Rádio Independente, especial aqui de Lajardo, então, do Ateliê da Loiva e do Jefferson Jung, repórter Alício de Assunção.